Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura minhas feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem em pisar Mesmo ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E àqueles que eu vi sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivie o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Vamos todos Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino No meu caminho Cuida de mim Sempre que meu pranto rolar Ponha sobre mim suas mãos Aumenta a minha fé Aumenta a minha fé E acalma O meu coração Grande a procissão a pedir A misericórdia, o perdão A cura do meu coração A cura do corpo e pra alma A salvação Pobres pecadores Amém Tão necessitados de vós Santa mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos aos vossos pés Estendendo em nós Vossas mãos Rogai por todos nós Nossos filhos Deus Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Ah, do meu destino Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Ah, do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Ah, do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Do meu caminho Cuida de mim Amém 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 Amém